Boa noite Jairo, o Matheus de Lima Rui pergunta, como organizar a convivência de cachorros que vivem no mesmo pátio, mas tem donos diferentes? É possível ensinar algo para um cachorro que não é seu? Quem perguntou isso foi o Matheus de Lima Rui. Então, obrigado Matheus de Lima Rui, obrigado pela pergunta, pela participação. Então, pessoal, se realmente eu quero ter sucesso e eu divido o pátio com outra pessoa, vai ser muito complicado se a gente não chegar a regras básicas, entendeu? Nós precisamos de regras básicas. Vamos dizer que nesse mesmo pátio, vamos dizer que eu tenho um cachorro, a minha prima mora junto comigo e tem outro cachorro. Se o cachorro dela entra à porta adentro a hora que quer, e o meu eu quero ensinar por uma série de conveniências, né? Eu quero ensinar ele a esperar se eu entrar quando convidado, vai complicar, vai complicar. Um cachorro imita o outro. E eu fiz até um vídeo falando sobre que padrões duplos, o tratamento diferenciado gera até conflito entre os cães. Eles brigam por causa desse tratamento diferenciado. Então, o segredo é as pessoas sentarem, seres humanos, inteligentes, com capacidade de conversar, de argumentar. Ó, vamos estabelecer um padrão que seja benéfico, né? Porque, veja bem, a educação do cachorro nunca vai causar um mal. A falta de educação pode causar um mal, pode causar problema. A educação nunca. Então, uma pessoa um pouquinho aberta, uma pessoa inteligente, sem eu sentar com ela e explicar, ela vai ver. Mesmo que ela não tenha interesse nenhum em adestramento, ela vai perceber que até é melhor para o cão. Para o cão. Porque as pessoas são muito injustas com o cachorro. Lembrando isso, de que todo o tempo o cachorro está aprendendo, eu vejo pessoas se permitirem brincar com o cachorro, de rolar no chão, o cachorro fazer, incentivar o cachorro a pular no colo e dar carinho, fim de semana, quando ela está com a roupa de ficar em casa, com a roupa suja. A pessoa tem uma roupa, eu tenho uma roupa. Na verdade, eu estou todos os dias com a roupa suja. Eu não tenho como estar limpo. Então, estou em casa, estou com a roupa suja. Ah, não tem problema, a roupa suja pode pular. Mas aí na segunda-feira de manhã, a pessoa põe uma roupa para sair para o trabalho. Trabalhar no escritório, seja lá onde for, ela quer chegar limpa no ambiente de trabalho. E o cachorro pula. Então, ela quer que o animal tenha capacidade de discernir a roupa de trabalhada, a roupa de ficar em casa. Bom, o cachorro não possa discernir se eu direcionar para que ele entenda, para que ele perceba. Ele pode aprender isso, ele pode. Mas eu não posso esperar que ele conclua isso. Então, é muito mais simples para o cachorro entender o seguinte, eu posso pular. Ou eu não posso pular. Pular é um comportamento não só aceitável, como encorajado. Ou não. Pular, não existe essa possibilidade de pular. O que existe é eu sentar na frente e eu ganho atenção. Toda aquela atenção que eu quero, eu ganho imediatamente sempre que eu sento na frente do meu dono. Então, o meu conselho, respondendo objetivamente a pergunta, é as pessoas têm que sentar e conversar. Estabelecer o mínimo, o mínimo de padrão para que o trabalho de uma pessoa não atrapalhe o do outro. Mas sabe que a gente faz esse conselhamento, inclusive com as próprias famílias, porque a tendência é as pessoas julgarem que esse cachorro aqui ele foi comprado para o Pedro e aí tem cinco pessoas na casa e o Pedro é responsável por ele. Então, a gente sempre fala que o cão se insere dentro daquele contexto da família. Então, ele precisa saber qual o espaço que ele ocupa. Então, as pessoas querem mandar... Acontece muito que as pessoas querem ir lá no adestramento e que só o Pedro faça o adestramento e que os outros se mantenham fazendo tudo como de costume. Então, a gente fala que a mudança do comportamento do cão ela se inicia pela mudança de atitude das pessoas que convivem com ele. Então, a gente acaba tendo que estabelecer um padrão para que todos possam seguir de maneira consistente. Porque há muita contradição nessas comunicações, né? Entre o que para ti é possível e para o outro não é possível. Então, um se importa que pule, aí o outro que fica mais em casa que não tem problema, como eu estava falando, com roupa, não se importa que o cachorro pule. Então, as pessoas fazem uma confusão mental para o cachorro, né? É injusto para o animal. É injusto para o animal. Uma hora ele pula e ganha carinho e, de repente, ele pula em uma outra pessoa e a pessoa rechaça ele. Briga com o cachorro. É injusto. O animal é... Você está sendo duas caras, né? Ou, pelo menos, duas pessoas diferentes estão sendo inconsistentes e mandam uma mensagem errada. Cria uma situação que o cachorro vai ser punido. Eu estou induzindo o animal a erro e ele vai sofrer uma represária por se portar de uma forma a qual ele foi incentivado. Então, quando... Sempre que eu trabalhei cães em família, a primeira coisa é uma reunião em família, saber de quem é o cachorro, quem são os responsáveis, qual é o interesse de cada um, qual é o interesse, né? Porque tem pessoas que, olha, eu não gosto de cachorro, não é meu, é do meu irmão, não estou interessado. Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu trabalho o dia todo, estudo à noite, não estou nem aí. Então, aí eu pedia para essa pessoa que realmente ela mantivesse aquele comportamento. Então, você vai ignorar o cachorro. Você prefere não se envolver no adestramento. Você prefere ignorar o cachorro, certo? Certo. Fantástico. Se você ignorar o cachorro, deixa o cachorro para lá, ótimo, ótimo. Você não vai estar atrapalhando, vai estar ajudando. Sabe que, inclusive, uma coisa que é muito questionada agora que você tocou nesse ponto de ignorar é que um dos exercícios de base que a gente começa no adestramento é que a pessoa, ela passe por um determinado período a ignorar o cão, tá? E, obviamente, isso gera muito impacto na reação das pessoas. Até porque a gente sempre explica que tem duas coisas que nos colocam acima das pessoas, em termos de resultado. Onde, primeiro, é o fato da gente saber como manejar o cachorro. A gente sabe como se comunicar e comunicar o cão daquilo que a gente quer. Aprende a se fazer entender. E, segundo, é o fato de que a gente não tem histórico com os cães. Ou seja, aquele cachorro que chega lá, ele não aprendeu a pular em mim e eu dar carinho nele. Ele não aprendeu a ser invasivo em relação às minhas pernas e eu aceder espaço. Ele não aprendeu a esticar a guia e poder me arrastar. Então, eu sempre explico que a tendência, em termos de aprendizado, é o cachorro sempre reproduzir o último comportamento. Ele aprende por condicionamento, por repetição. Então, a repetição é condicionada pelo último comportamento. Então, a gente tenta, de certa forma, resetar o cachorro. É como se tu fosse zerar aquelas informações que o cachorro tem impressa dos donos para começar de uma forma mais justa. Mais justa, desculpa. Porque tu vê que é bem isso que tu falou. A pessoa, ela quer que o cão não vá atender a porta, sendo que quando as pessoas, por exemplo, chegam na casa delas, o cachorro recebe todo o carinho de todos que chegam. Então, isso dificulta a explicação para o cachorro. Sim, sim. Exatamente. E o que acontece é que quando o cachorro chega na escola, ou quando a gente faz o atendimento a domicílio, o cachorro não tem familiaridade com a gente. Ele não tem familiaridade. Então, ele não sabe como se portar. Ele sabe como se portar com pessoas, mas ele não sabe ainda como se portar com a gente. e no primeiro momento, quando eu chego, se eu vou a domicílio, eu chego na casa do cliente e eu nem olho para o cachorro, eu nem cumprimento o cachorro, isso já muda, isso é o diferencial. O cachorro já, ali ele fica completamente sem saber o que está acontecendo. Então, o fato de não ter familiaridade e eu não estar disponível para o cachorro, eu manter uma distância e observar o comportamento dele, isso é um grande diferencial. É o que nos dá um início, nos dá velocidade no início do nosso trabalho. Tem outra pergunta? Pode falar, Pá. Só para fechar, eu queria te dizer que outra questão também que a gente explica dentro desse exercício é que o cachorro, ele aprendeu a fragilidade das pessoas justamente por conta dessa familiaridade. Porque um dia tu chega aqui, tu está alegre, aí tu dá carinho para o cachorro, outro dia tu está mais estressado, aí tu não dá. E aí tu vai tratando o cachorro de acordo com o teu humor. Então, a gente sempre explica que quando tu passa a ser indiferente ao cachorro nesse período inicial, de certa forma, tu está fazendo o que, tu está te permitindo parar de errar com o cão, né? Então, tipo, tu não está tendo lucro, mas tu também não está tendo prejuízo. Então, tu permite com que o cão venha se expressar das maneiras das quais ele aprendeu e dava certo. E uma vez que ele entende não obter qualquer retorno destes comportamentos, tu começa a minimizar esses impulsos que eles têm de pular, de exigir atenção, né? Na verdade, eles aprenderam a ganhar essa exigência. Tu cria um vácuo, na verdade, tu cria um vácuo. Então, aquele cachorro que atuava de uma forma certa das respostas e agora não tem mais respostas, ele passa de uma atitude onde ele está conduzindo, dando as cartas, para uma atitude onde ele está observando para ver o que está acontecendo aqui. Ele precisa parar, observar e se organizar para entender o que está acontecendo. Porque aquelas... Vai ter uma adaptação, né? Vai ter que adaptar a adaptação. O que eu fazia não funciona mais. O que está rolando aqui? Ele passa a observar. E aí, quando ele está recebendo, está aberto, ele parou de fazer, ele faz isso, faz aquilo, porque ele já está condicionado. Ele para de fazer e observa o que está rolando aqui. E aí que a gente entra. Vai, vai. Vai que tem uma pergunta depois. Vai, vai. Não, eu ia dizer que isso também, de certa forma, força o cliente a ter que aprender a observar o cão, né? Porque a pessoa, ao mesmo tempo que ela está sendo indiferente, ela está tendo a oportunidade de poder avaliar de uma forma muito mais profunda, que ela passa a observar, tenta entender o cachorro. Ela vê o quanto o posicionamento dela impacta o comportamento do cachorro, né? Ah, é interessante porque desnuda, né? A situação cai o véu e a pessoa enxerga, né? Bom, qual é a pergunta? Bom, qual é a pergunta?